como disponibilizar mais memória RAM no seu aparelho e evitar assim travamentos e lentidão é de uma forma simples, bem rápida e prática o interessante na verdade é que você deixa aqui nos comentários qual o modelo do seu aparelho e se surgir qualquer tipo de dúvida porque a gente vai estar respondendo aqui todos os comentários o primeiro passo da gente é a gente entender o seguinte essa opção que a gente vai estar revelando aqui para vocês ela está aqui em configurações, certo? então a gente vai estar clicando também aqui em sistemas isso pode mudar na verdade de aparelho para aparelho então é interessante que você já deixe nos comentários a gente vai vir aqui em avançado, clicar aqui em avançado o interessante é que você também compartilha esse vídeo aí para os seus amigos porque eu tenho certeza que vai ajudar ele a liberar mais memória RAM aí no seu aparelho que acaba sendo limitada por o uso aí de alguns aplicativos que ficam ocultos, tranquilo? então o que é que vai acontecer? a gente vai estar clicando em opções de desenvolvedor essa opção aqui de desenvolvedor se você também não estiver ativa deixa aqui nos comentários que a gente vai te ajudar a ativar aí no seu aparelho a gente vai estar vindo aqui em serviços em execução vamos clicar aqui em serviços em execução na verdade a gente já tinha gravado outros vídeos falando aqui dessas opções e alteração mas aqui a gente vai revelar um segredo para vocês como vocês podem ver aqui, sistemas, aplicativos e livre essa é a imagem que a gente vai estar prestando atenção na verdade sistemas, aplicativos e livre como vocês podem ver em verde tem os aplicativos que estão aqui em 431 MB de RAM então o que é que a gente vai fazer? a gente vai clicar e vai revelar aqui para vocês a gente vai clicar nessa opção aqui, nesses três pontos quando a gente clicar aqui nessa opção vai aparecer aqui para a gente processos em cache então a gente vai estar clicando aqui em processos em cache e aqui vai aparecer para a gente todos os aplicativos aqui que estão em processos arquivados em segundo plano veja bem, olha só como está bem interessante agora para a gente estar eliminando esses aplicativos em cache a gente pode ver que tem 830 MB de RAM sendo ocupados agora então preste atenção aqui em cache como é que vai ficar depois das alterações que a gente vai fazer veja bem que vai liberar espaço de memória RAM aí para vocês para que vocês possam estar aí resolvendo e melhorando o desempenho do seu aparelho consequentemente evitando aí travamentos o que vai acontecer aqui? a gente vai clicar aqui em aplicativo aqui do Banco do Brasil por exemplo este é um processo de aplicativo antigo que ainda está em execução caso seja necessário novamente olha o que vai acontecer com a nossa memória RAM aqui aguarde que daqui a pouco vai atualizar aqui de 840 já diminuiu para 641 agora vamos aqui em YouTube Studio a gente vai estar clicando este é um processo de aplicativo antigo que ainda está em execução caso seja necessário novamente a gente vai estar clicando em parar olha o que vai acontecer com a nossa memória RAM aqui 641 foi para 536 e aí a gente vai estar eliminando aqui esses aplicativos parando na verdade todos esses aplicativos e o ganho aqui vai ser na nossa memória RAM a gente vai estar clicando de 500 e pouco foi para 480 MB até zerar ou seja, ficar mais próximo de zero a gente vai estar aí com mais memória RAM no nosso aparelho ConnectSUSE a gente vai estar clicando clicando aqui em parar também em cache olha o pulo que vai dar o salto que vai dar 355 MB e aí a gente vai estar parando vários aplicativos principalmente os aplicativos que a gente baixou tranquilo? então a gente vai estar vindo aqui parar também em segundo plano e consequentemente nós vamos ganhar todos esses benefícios aí da memória RAM com mais memória RAM o seu aparelho vai evitar travamento e assim você vai estar tendo o melhor uso do seu aparelho tranquilo? então espero que você compartilhe esse conteúdo aí para estar mostrando para os seus amigos que realmente funciona esse procedimento e você está aumentando esse processo aí de diminuição na verdade aumentando e liberando espaço de memória RAM no seu aparelho de uma forma inteligente e eficaz tranquilo? então até o próximo vídeo e valeu! E aí